Então, bom, vamos ao nosso mula tricona do nosso amigo Kudja. Como a gente hoje já fez alguns comentários, o Kudja, ele, os melhores lugares para ele estar, fora do mula tricona dele, é justamente Sim, Raí e Dano. Sim e Dano tem a ver com a relação de 5 e 9 dele, que é uma relação bastante importante para ser a relação do elemento, ser a relação de onde aquela natureza funciona de uma forma adequada, e etc. Bom, então eu estou aprendendo a desenhar aqui com os losangos, mas alguma hora chegou lá. Quando a gente está avaliando o Kudja, em 5 ele vai buscar através de Sinha, nada que o mula tricona dele é Mecha, certo? Então aqui é a Mecha. Está em azul? Está em azul. Por que a cor não está em azul? Em Mecha ele vai ter a relação de 1, que é, eu vim na existência para agir. Eu vim na existência para fazer o que eu tenho que fazer e não pensar muito sobre o assunto. Certo? Então, Kudja é, hajo ou logo existo? Não penso ou logo existo? Muitas vezes pensar atrapalha a ação. E aí isso, principalmente com a relação com o Buda, a gente vai ver quanto que, segundo os pensamentos, no geral, não é muito da natureza de uma coisa. O Agni, quando ele está lá, comendo toda aquela floresta de Kandava Praça, etc., ele quer comer tudo, ele quer fazer com que haja uma grande ação. Que floresta? A floresta do Mahabharata. Então, o Agni, a natureza do fogo, a natureza do Kudja, a natureza de um vulcão, é quando explodir, explodir para valer. E não explodir uma meia explosão. Essa é, por isso que o Kudja tem como Mola Tricona o Rashi de Mecha, que ele também governa a partir dos 18, mas do zero eu acho que é 18, ele tem a relação de Mola Tricona, que é o lugar onde ele sente a capacidade de avaliar o mundo como um todo. A relação de cinco vai ser com o Sinha, e isso significa quem, digamos assim, é ou o filho dele ou a política que ele tem que seguir. Dizer que o Sol é filho do Kudja não faz muito sentido, mas dizer que o Sol, que Sinharash, é o lugar onde o espetáculo acontece, é muito importante. Então, eu não sei se vocês sabem, Kudja é um celibatário, ele não tem filho. Ele, a gente no Ocidente, acha que a Marte é questão de relação sexual, etc. Mas relação sexual para o Kudja só é válido se for uma relação sexual intensa. Se for uma relação sexual suave, aquilo dali para o Kudja não conta, não é o sexo que atrai o Kudja, é a ação que acontece também dentro do sexo, eventualmente. Então, em relação à relação de cinco, o Kudja estabelece uma noção de espetáculo, onde vai ter fogos, vai ter gente correndo para um lado, para o outro, vai ter o estádio acontecendo. A relação de cinco, além de uma relação de Putra, é uma relação onde o jogo, o coliseu, a apoteose, a escola de samba, está todo mundo lá no carnaval, chacoalhando e tal, e o Kudja sente que muita da energia dele pode sair para fora através de eventos apoteóticos. Apoteóticos, obrigado. A relação de nove do Kudja com Danurashi não é da filosofia, não é do Noel Rosa. O Kudja, em princípio, não gosta muito de filosofar, não gosta muito de ficar em temas teóricos e abstrados. O Kudja, ele gosta de ser missionário, ele gosta de botar uma bata de franciscano, ou botar uma coisa lá daquele filme das missões, que acho que a gente já comentou alguma vez, e ser aquele cara que escala o desfiladeiro lá do Foz do Iguaçu, ou algo próximo daquilo. E ele vai, tipo, atravessar a gente já atirando flecha e coisas assim, porque ele está defendendo uma causa, e a causa que ele está defendendo é de que o mundo pode ser mais justo, o mundo pode ser mais correto. Então, a relação de Dharma do Kudja é lutar por um mundo mais justo, e não exatamente filosofar por um mundo mais justo. E aí, nesse sentido, ele não precisa de algum guru para dizer para ele qual é o mais justo ali. Que na nossa expressão do Bhagavad Gita, do Mahabharata, Arjuna, ele pergunta a Krishna, Krishna, o que eu estou fazendo é certo ou errado? Meus braços estão premendo, eu não quero atirar a flecha no meu avô, etc. Eu prefiro arregar e ir embora. Aí o Krishna chega e fala, eu sou seu guru, ainda não falo, eu sou seu guru, mas que seja. Ele está ali numa posição tal, e ele mostra, esse é o caminho da ação, é isso que precisa ser feito. Aí o Kudja ali, o Aro de Naval. Ok, agora eu entendo que essa é a ação que eu preciso fazer, vamos lá, vamos assoprar a concha. Então, essa é a visão do mundo do Kudja. Ok? Um, cinco e nove, como sendo base fundamental, através de Mecha, Sinha e Dan. Agora vamos para o segundo elemento fundamental, que vai ser o elemento de Karka, e aí a gente vai ter toda uma consideração sobre Karka. Karka, Vr, Shika e Mina. Então, a relação de quatro com Karka, teoricamente é uma relação boa, porque teoricamente essa é uma relação boa com todo mundo. Porém, vamos botar um símbolo aqui, uma interrogação. Será que é mesmo? Karka é o lugar de debilitação do Kudja. Então, por mais que Karka caia numa quembra, por mais que Karka caia num dos lugares aonde ele tem uma relação favorável, a gente estende a noção do... que no debilitação... Quando um Rashi, por exemplo, isso vai valer no Shukra. se você tem um Graha que cai numa das casas 3, 7, 3, 6, 7, 10 ou 11, mas ali ele está exaltado, aquela noção de que é negativo é cancelado. Aqui a gente vai estender... A gente vai estender esse argumento ao inverso dele. Se a debilitação do Graha cai numa casa positiva, que é o inverso, aquela relação não vai funcionar muito bem. Então, a relação do... Kudja com Karka não é uma relação positiva. Logo, a relação dele com o Chandra não é uma relação muito fácil. Por quê? Isso é muito importante. Isso, no geral, não vai ter em nenhum canto. Todo mundo vai dizer que a relação de Kudja e Chandra é normal. Porque o Kudja, ele quer fazer independente de ter que fazer. 0, 6. Missão dada e missão cumprida. O Chandra, ele só quer fazer se ele quer fazer. Então, muitas vezes, essa relação é uma relação de vai ter que fazer mesmo que não quer. Ah, mas eu não quero plafit na cara ou qualquer coisa assim. Do tipo... Nem sempre. Uma relação com... do Kudja com o Chandra vai funcionar bem. Mas, quando funciona bem, é porque o Kudja amarra o Chandra e fala você vai fazer isso independente de você quer ou não. O Kudja, querer, não é uma palavra importante. Dever e ter que. Porque acredita que tem. Atenção, isso é muito importante. O Kudja, ele faz as coisas porque ele acredita que ele tem que pegar o arco e atirar no pisma. Ou qualquer coisa assim. O Shani, ele faz porque ele acredita que a sociedade como um todo precisa daquilo. Mas, não exatamente que ele precisa daquilo. São relações um pouco diferentes. A relação de oito do Kudja vai ser com o Vrishika, que ele mesmo governa, que é a relação do Magalha. Qual era a música do Magalha? Vrshika. Então, a relação de Vrshika, 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 eu acho que é assim que se escreve. Se eu for ver, ela tem um C aqui também. Vrshika. É uma relação onde o perigo me atrai e aonde, principalmente, muita atenção, muita atenção, a transformação me atrai. Kudja, necessariamente, é a energia que é necessário para uma transformação acontecer. Então, sem Kudja, nenhuma transformação acontece. E com Kudja, muitas transformações acontecem. Então, a relação de oito do Kudja é uma relação onde ele gosta da transformação. Uma vida muito parada, sem transformação, sem transmutação, sem mudança do como a vida está acontecendo, deixa a vida muito morna para o Kudja. O Kudja precisa, de vez em quando, trocar de casca de exoesqueleto, trocar de casca de serpente, capa de serpente, entrar num negócio de lagarto e virar uma borboleta. O Kudja sempre se pergunta assim, o que eu preciso fazer para queimar o meu lado ruim? O Kudja é a nossa capacidade de trabalho, de ação, de prática espiritual. Quanto mais o Kudja está forte no mapa, mais a pessoa consegue se trabalhar espiritualmente, quanto mais o Kudja não está forte no mapa, mais ela tem dificuldade com isso. A relação de doze, fechando esse elemento, é uma relação aonde, ufa, não entrei em ebulição o tempo todo. Então, a relação de doze com Minarash é o lugar aonde o Kudja encontra a paz. A paz invadiu o meu coração. E está lá o Kudja de Shiva meditando no Himalaia, derretendo o gelinho onde ele está sentado, fazendo com que haja uma capacidade de ter uma relação com o silêncio. Então, o Kudja em Minar funciona muito bem no sentido de entender que a paz que ele procura, ele vai precisar se esforçar para alcançar dentro dele. e não vai ser uma paz que necessariamente vai ser conquistada externamente através de guerras e etc. Fechando essa nossa relação inicial, o dois do Mula Tricona é Vrushaba, que é uma relação esquisita. Vrushaba, enquanto sendo o lugar do desfrute dos sentidos e etc., o Kudja precisa muito, ele aprecia a capacidade de conquistar os sentidos para aterrar. Para o Kudja, os sentidos estão ali para serem domados, para serem conquistados, para serem antagonizados. O Kudja tem uma relação com as coisas que ele antagoniza no sentido de que isso gera esforço, isso gera ação, isso gera energia, isso gera uma tensão criativa. Então, em relação a Vrushaba, sempre que o Kudja está num mapa qualquer em Vrushaba, a pessoa vai ter uma busca de conseguir controlar os sentidos de alguma forma, conseguir não ser escravos dos sentidos. Fechando essa primeira parte, a gente tem Kudja como Mitra, amigo, em relação a Surya, porque é o signo de Sinha, vai ter em relação a Guru, em relação a Dano e Mina, mas a gente não vai colocar Chandra aqui. A gente vai botar no máximo um Chandra entre parênteses com uma interrogação. Será mesmo que é de fato Chandra amigo de Kudja é amigo favorável? Vai de qualquer forma com Chandra? Nossa resposta aqui por hora é melhor tomar cuidado com essa interpretação porque nem sempre ela vale. Vamos às perguntas e vamos para o próximo set. Tchau,